Reis de caixa, reis de boi, terno dos temerosos, terno das pastorinhas, terno dos figueredos, reis de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. São entre tantas expressões da religiosidade do nosso povo aqui nas beiradas do São Francisco. Música A tradição é uma cultura religiosa, antiga, aqui na Igreja do Rosário, que é fruto da ação quilombola aqui de outros tempos, da escravatura aqui na nossa região. Hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, para a comunidade quilombola aqui da ilha, o que significa? Significa muito, né? Graças, bênçãos para a nossa comunidade. Hoje, agregada a cultura, a nossa cultura, que é o reis de Nossa Senhora do Rosário, né? Como diz o reis, tem toda uma mitologia, toda uma história, né? Que Nossa Senhora do Rosário, ela foi descoberta, né? Na mata, né? E, naquela época, os brancos, né? Os senhores foram buscar, fizeram um cortejo com banda de música, né? Para trazer essa imagem para a igreja, né? E essa imagem, eles traziam para a igreja, ela ficava um, dois dias. Quando iam procurar, a imagem não estava na igreja. Voltava lá na mata, a imagem estava no mesmo lugar. Isso foi feito umas três vezes, né? Depois, os escravos pediam para que eles pudessem, né? Ir fazer esse cortejo dessa imagem, né? Eles a pegaram com fé e fizeram, né? Eles permitiram, os senhores permitiram, que eles fossem fazer esse cortejo da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Aí, eles foram, fizeram esse cortejo com instrumentos simples, né? Que é o tambor de reis, que está ali, né? Com ganzá, que é feito de bambu, né? Todos os instrumentos nossos são contemporâneos. Então, foi feito esse cortejo, né? Com birimbau, tabaco, né? E, de quando trouxe a imagem para a igreja, nunca mais Nossa Senhora do Rosário ficou sempre na igreja. E, por isso, que ela é consagrada Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, protetores dos escravos, né? Dos negros. E, aqui na ilha, como é que começou a tradição? O professor Benedito, lá atrás? É uma história que você poderia falar para a gente rapidamente. Sei que é uma história longa. Depois que a comunidade passou a ser certificada como quilombola, a gente viu que tinha necessidade da gente fazer o resgate, né? Dessa cultura. Até porque as comunidades quilombolas, certificadas, exigem muita parte cultural. E nós pensando o que a gente poderia fazer para que isso agregasse no que a Fundação Palmares exige. Então, aí a gente partiu, né? Tivemos uma ideia, eu e o meu irmão, da gente criar esse resgate. Até uma promessa também de que, se fosse certificada a comunidade, em agradecimento a isso, a gente criaria um resgate, né? Para agradecer a Nossa Senhora do Rosário. Amanhã, sábado, dia 6 de janeiro, celebramos o dia de Santo Reis. O Norte Notícias termina aqui. Continue com a programação da Rede Minas de Televisão.